Fala barbeiros e barbeiras, sejam todos bem-vindos ao curso MDA, método degradê avançado. Galera, o que vocês vão estar aprendendo nesse curso? Eu desenvolvi aí um método que eu demorei há 8 anos para descobrir, ajuntei tudo e resolvi estar fazendo para vocês, tá? Vocês vão aprender aí diversos tipos de corte degradê, nome de degradê, como tirar marcações, como utilizar o navalhete, tá? Eu espero que vocês façam um bom aproveito aí. Uma dica, quando vocês veem o vídeo, não tentam ver tudo de uma vez não, tá? Só para poder pegar o certificado. Vê o vídeo, pratiquem hoje, vê o próximo vídeo no outro dia, pratiquem também. Não vê tudo de uma vez só que vocês vão ficar meio perdidos, tá? Então, a Lemão Barbeiro deu essa dica, hein? Faça aí, cada corte em um dia. Hoje você viu o corte, vamos lá, o corte mid-fade? Pratica o mid-fade. Amanhã, vou fazer o low-fade. Depois de amanhã, um taper-fade. Não façam tudo em um dia só, não, tá? Então, bora para a videoaula que ficou top esse curso, galera. E aí, vamos lá. Tchau, tchau. Obrigado.